Hoje, o futebol português é visto como uma das grandes forças a ter em conta no panorama mundial. Desde as grandes preceções mundiais europeus da seleção portuguesa, como nas hipopeias clubísticas dos nossos clubes. Existem altos e baixos neste percurso, cheio de obstáculos, porém é o que torna o futebol português tão peculiar e romântico e muitas vezes caótico. Miguel Lourenço Pereira, autor do mais recente livro Bring Me That Horizon, da editora Pitch, vai falar um pouquinho do futebol que tento nos diz. Futebol de golos, um projeto de Brás Ascensão. Olá Miguel, isto já começa a ser um matraquilhos com a culpa do Cabernet com tanta presença toda. Muito obrigado pelo convite, já estive aqui em solitário contigo a falar algumas vezes, talvez só sobre futebol e sobre livros também. E é um prazer de solitar-me contigo, Carlos, com Miguel e com o outro lado. E falarmos não só sobre livros, mas sobre o futebol português e aquilo que nos gosta verdadeiramente, que é desfrutar de uma boa companhia. E é isto que se quer. E antes de destrinchar, sem spoilers, ou pelo menos não muitos spoilers, o livro do Miguel, deixem já o vosso like e compartilhem com os vossos amigos este projeto magnífico, medíocre, que vocês quiserem apoiar. Magnífico, magnífico, magnífico. Magnânimo até. Lendário. E olha, sem mais demoras, o micro é vosso, pessoal. Então, portanto, façam as ditas perguntas. Eu começo por uma pergunta bastante simples, que foi a primeira coisa que eu pensei depois de ler o que li, e desde já parabéns ao autor. Mas é, a minha pergunta bate naquilo que normalmente se questiona quando há livros deste género, que é o que é que ficou de fora. Ou seja, o que é que ficou de fora, porque gostaste. Hum, é demasiado extenso, ou demasiado denso, ou é giro, mas não tem valor, ou pode causar confusão. O que é que era bom, humana deu. Olha, é uma excelente pergunta. E é realmente, para um autor, a pergunta. Porque, obviamente, que, sobretudo para alguém que gosta de história como eu, a história de futebol, a história industrial, e esse livro, como vocês já viram, também é muito contextual. Fala de cultura, fala de geografia, política, economia, portanto, há muita informação. E também tem de ser um livro que conta histórias. E a maioria do público, para desfrutar de uma boa história, também precisa que ela seja conhecida, seja dinâmica e seja direcional. Além do mais, este livro é editado em Inglaterra, para o público inglês, portanto, a primeira abordagem seria sempre que histórias é que eu vou contar para as pessoas que vivem lá ou vão ler o livro em inglês e que não sabem quase nada do falar português, porque essa é um pouco a triste realidade que nós temos. E a premissa do livro, quando falei com a editora pela primeira vez, foi quem é que sabe, são portugueses em Inglaterra, Cristiano Ronaldo, Mourinho, eventualmente alguns êxitos do Porto e do Benfica, pelo prestígio que têm em geracional, seleção por causa do que aconteceu nos últimos 20, 25 anos, e já está. E muito pouca gente sabe, mais além do que isso, inclusive a história do Braga, do Polvista, do Planense, já para não falar noutros clubes e noutros protagonistas. Portanto, o importante era contar primeiro coisas que realmente fossem significativas para esse público-alvo, que é o público-alvo do livro, e depois também as editoras da Inglaterra não têm nada a ver com uma editora portuguesa, porque a primeira coisa que dizem é, tens um número máximo de palavras que podes usar, porque tu estás enquadrado dentro de um trabalho hiper profissional, que passas essas palavras, o custo da edição do livro é superior, porque a imprimir vai mostrar mais páginas, a maquitação vai ser diferente, o espaço para fotografias vai ser diferente, portanto isso é tudo trabalhado ao detalhe. E isso faz com que cada projeto literário comece com um máximo, que depois pode-se jogar ligeiramente com uma pequena margem, mas não te dá espaço à total improvisação. A maior parte dos livros que eu publiquei em Espanha, em Portugal e no Brasil, se com o contrário, dão-me total liberdade, depois eventualmente se for preciso fazer ajustes, cortar aqui, condensar alguma coisa, faz-se a posteriori do livro estar feito, mas a Inglaterra funciona exatamente ao contrário. Portanto, eu quando comecei a escrever já sabia o máximo de espaço que tinha, já sabia que não ia haver espaço para tudo e que havia coisas que não tinham de ficar de fora. Por exemplo, agora estou a preparar o sucessor deste livro, também com a Pitch, também com o futebol e também já estou a passar pelo mesmo processo, que é dissecar aquilo que vou ter de não incluir por muito que me dou. Em concreto, responde a tua pergunta, o que é que ficou de fora? Ficaram-me fora alguns clubes dos quais eu queria ter falado mais em detalhe, histórias que eu achava que eram interessantes. Gostava de ter falado mais sobre o futebol à volta de Lisboa. Acho que podia ter, se tivesse tido espaço para mais um capítulo, provavelmente falaria mais sobre o Atlético, sobre o Oriental, sobre o Estoril, sobre o Alverga, sobre os clubes do Nordeste, porque é uma zona que tem a sua importância no futebol português, mas pareceu-me que a importância que tinha, ainda assim, era inferior à da margem sul, que também é um contexto muito próprio, e eu queria um capítulo que falasse sobre o Portugal do interior e das zonas mais esquecidas, e obviamente, nesse caso, não podia incluir a zona da Grande Lisboa, porque não é uma zona esquecida, digamos como tal. E depois, mesmo no Grande Porto, há clubes históricos que quase ou quase não toco, como, por exemplo, Leixões, e falo muito pouco sobre o Varzim, também são outros clubes muito importantes com histórias muito boas, que poderia ter adentrado mais a fundo, mas havia essa limitação de espaço. E depois, a nível de protagonistas, talvez tivesse tido mais tempo para falar de alguns jogadores, sobretudo de gerações anteriores aos anos 80, que tiveram um papel muito importante. Tentei falar, sobretudo, enquadrando-o em vários capítulos diferentes, seja, por exemplo, o lado do Peruteu no capítulo dedicado à influência africana, porque ele foi o primeiro grande jogador a vir da África, apesar de ser branco, no capítulo também dedicado aos extremos, falar um bocadinho de Augusto, de Simões, mas que também não foi com essa dimensão que provavelmente eu queria. E, sobretudo, aquela geração dos anos 70, que foi uma geração que passou ao lado de um reconhecimento que, se calhar, merecia ter tido, porque eram muito bons, só que apanharam uma altura em que o futebol português estava numa etapa muito apagada a nível de exposição internacional e também... E é uma década que não há participação nossa também em seleções, competições de seleções, anos 60, anos 80, anos 60. Nem finais europeias e também nem finais europeias, porque no nível de futebol de finais europeias nós tivemos presenças em finais em todas as décadas, menos 60 e 90. E os anos 90, apesar de não haver presenças em finais, bem, em 90 se contámos, afinal, os anos 90 de taças campeãs europeus podemos incluir o Benfica. Se não incluímos o Benfica nos anos 80, já não daria. Mas, fazendo dessa batota, os anos 70 realmente são uma década para esquecer a nível de reconhecimento para o português e, no entanto, tivemos grandíssimos jogadores. E eu falei de alguns, sobretudo no capítulo da Margem Sul, aproveitando o pretexto do Vítor Batista e desse grande vitória de Setúbal, mas não deu para falar muito em detalhe do Oliveira, do Fernando Gomes, do Humberto, do Nené Juelas, que realmente tiveram uma importância, Amaral Fernandes, que foi verdadeiramente relevante para uma geração, em concreto. Agora, a questão é mesmo essa. O livro é para o público britânico. O público global, digamos assim, porque o fato de estar em inglês permite que seja lido em qualquer canto do mundo, mas não é para o leitor português. Mas, ao mesmo tempo, também porque somos um país com muito pouca cultura desportiva e cultura literária. E, então, se juntarmos as duas áreas, sabemos que a produção literária de desporto em Portugal é praticamente nula. Há aqui muitas histórias que nem sequer os leitos portugueses ou conhecem, ou sabem em detalhe, ou já não se lembram. E, portanto, também têm essa riqueza de redescobrir ou de tentar entender realidades que ajudam a justificar aquilo que é o nosso futebol hoje. Muito bem. Antes de passar à ruta, eu só queria frisar aqui um detalhe que eu acho que é importante, principalmente para os mais jovens. Falaste aí no Manoel Fernandes, e naquela geração de 80 e anterior, a qualificação só passava o primeiro e o segundo classificado. É verdade. Para as grandes competições. E o europeu eram dois grupos. Sim. Com quatro seleções. O que dificultava era a nata da nata. Quer dizer, era muito restrito o número de seleções. E, então, estar numa grande presença, como foi em 84, é de salutar, e o feito que a gente teve, ia chegar a umas meias finais e quase derrotaram-me a França do Platini, por isso é que aquela geração foi tão marcante. E tão celebrada. Para muitos portugueses. Exatamente. Ruto. Olha, a minha pergunta, nós já falámos um bocadinho em off disto, acho que é de valor o trabalho que fizeste, porque estamos sempre todos muito centrados nos três grandes, e a verdade é que os pequenos se queixam disso, e tu acabaste por lhes dar uma voz no teu livro, mas, pronto, e a minha pergunta prende-se com, tu deste-lhes voz, mas eles contribuíram para tu lhes dares essa voz, como é que foi este teu trabalho de pesquisa, se realmente sentiste apoio daqueles, de quem falaste no livro, ou notas que eles preferem queixar-se de não serem vistos e falados, mas depois, quando lhes é dada uma oportunidade, também não a aproveitam. É um pouco das duas coisas, sinceramente, o livro, teve apenas dois clubes que participaram de forma ativa, Passo Ferreira e Vitória de Setúbal, ambos por contactos pessoais meus, já há algum tempo, Passo Ferreira, porque eu queria dar mesmo voz ao clube, no sentido, em que o que eles fazem a nível de redes sociais, acho que é brilhante, para a nossa realidade, não é inédito na Europa, mas é muito bem feito, para o que nós somos, e queria falar com o responsável de comunicação e o grande responsável por tudo isso, e em relação ao Vitória de Setúbal, porque tenho uma relação de amizade com o Departamento de Comunicação, desde há muito tempo para cá. Em relação aos outros clubes, não houve nenhum contacto direto com os clubes, nem muito, não houve nenhuma divulgação feita por clubes, mesmo sabendo que o livro ia sair, mesmo sabendo que era parte do livro, mesmo sabendo que o livro abre muitas portas de reconhecimento lá fora, e uma das coisas que também, na altura do que o projeto foi discutido com a editora, fez parte da ideia da cultura de ground hopping, que existe muitíssimo no Reino Unido, e nos países do norte da Europa, que basicamente resume-se ao fato de pessoas que têm um poder económico muito maior que o nosso, que gostam muito de viajar pela Europa para ver futebol em países completamente random, e há muita gente que consome livros como este, dedicados a outros países que também já foram editados no mercado, ou que, por exemplo, se apaixona por um país ou por um clube a fazer um save de futebol manager ou de FIFA, e depois cria esse laço a adquirir produtos de marketing, ou porque viu um jogo da sua equipa contra um clube desse país e ganhou especial carinho e quis informar-se mais, isso é uma realidade que nós não fazemos para o resto do mundo, porque continuamos fechados um pouco na nossa bolha, digamos assim, de importância, quanto a nossa importância a nível global, infelizmente, não é tanta como aquela que nós achamos muitas vezes, e perde-se essa oportunidade de vender e comercializar o povo por vir lá fora, vai haver muita gente, até porque algumas pessoas já me disseram, que compraram o livro no Reino Unido e ficaram com vontade de marcar uma viagem para Portugal para virem ver jogos e alguns cenários são descritos no livro. Essas pessoas vão gastar dinheiro de turistas em Portugal, comprar bilhetes para ver jogos, provavelmente até comprem peças de merchandising, camisolas, cascóis, algum souvenir, e os clubes vão ser beneficiados disso. Num país com uma visão mais optimizadora da nossa realidade, provavelmente os clubes terão sido mais proativos, por exemplo, no próximo livro que eu os vou a trabalhar, estou a trabalhar com vários clubes, porque eles têm essa visão e têm essa abordagem de bom futebol. Os nossos não têm. Portanto, eu acho que é verdade que a nossa cultura desportiva, desde muito tempo atrás, diria desde os anos 40, 50, focou quase toda a sua atenção aos três grandes. Mas depois também acho que os clubes pequenos, médios e pequenos, nunca fizeram muito para reverter essa situação. Nunca procuraram muitas alternativas para se dar a conhecer. Nunca trabalharam bem a sua imagem. Eu digo isto muitas vezes e é um cabal de batalha meu há muitos anos. Eu sou um colecionador de camisolas de futebol, por exemplo. Nós temos clubes de futebol da primeira divisão que não têm página online de merchandising. É verdade. E o Nenso é um exemplo. Nós temos clubes de futebol da primeira divisão cuja página online podia ser feita por um aluno do 12º ano, do 1º ano de faculdade, que não exige nenhum tipo de trabalho, conhecimento profundo. Não faz sentido no campeonato profissional de uma liga que quer estar no top 5 da Europa que isso seja uma realidade. Da mesma maneira que não fazia sentido nos anos 80, quando nós tínhamos equipas que jogavam a finales europeias que ainda se jogassem em campos pelados. Portugal foi o último país da Europa Ocidental a ter uma equipa de primeira divisão que não trouxe alguém a jogar em um campo pelado. Em 1984. Estávamos a jogar um europeu e ao mesmo tempo os jogadores que jogaram a esse europeu tinham jogado no campeonato em Vidal Pinheiro num campo de terra abatida. Portanto, nós parece que gostamos muito nos queixar da nossa realidade mas fazemos muito pouco para adorar e temos muito pouco para adorar no futuro. Vamos atrasadíssimos em muitas coisas e acho que a nível de divulgação de imagem e de marketing é uma das áreas em que podíamos fazer melhor e o Passo Ferreira é o exemplo perfeito de como fazer as coisas bem. Não é muito complicado. Nem sequer exigimos aqui um conhecimento Einstein em ano para chegar aí. Mas há muito pouca vontade. Porquê é que há vontade de pessoas pensam no seu pequeno mundo? Na sua rua? Obviamente com um clube por exemplo como o Moreirense Moreira Conos é uma freguesia do Conselho de Moreirense é uma coisa muito pequena. Porquê é que ele vai pensar que alguém em na Zitamarca na Holanda na Escócia vai querer uma camisola de Moreirense? Ou vai querer algum dia ir ao estádio ver um jogo? Não lhes passa pela cabeça. Eles vivem para aquilo microcosmos. Portanto, tem um clube profissional que é gerido da mesma maneira como um clube provavelmente da Liga 3 ou da Liga 4. E essa realidade depois também vemos a partir do contrário. Nós temos clubes de terceira e da quarta divisão portuguesa que vendem merchandising a preços de primeira divisão. Não há uma evolução ao mercado. Eu ia chegar a essa questão. É verdade. Eu compro produtos merchandising em toda a Europa e por exemplo ainda há pouco tempo que eu mandei vir uma camisola de Wimbledon de Inglaterra é um clube que está na Liga 2 está sempre achilar entre a Liga 1 e a Liga 2 um clube feito pelos sócios renascido pelos sócios pelos adeptos e obviamente que a camisola deles não custa ao mesmo custa uma camisola de Manchester United ou Liverpool não faz sentido e eles têm o seu público-alvo e fazem parte de uma comarca com bastantes habitantes numa zona tão rica como é Londres dentro da economia europeia mas eles sabem que não podem estar a pedir a um adepto de um clube da Liga 2 que pague 90 e tal euros ou 100 e tal euros como pedem os clubes da Grande Londres em Portugal se tu vais à loja do Espinho por exemplo ou se vais à loja de um clube o preço é similar tu vais ao Maranto do campeonato de Portugal no campeonato de Portugal da quarta divisão das 40 euros pela camisola principal exatamente eu que sou do Amaranto não é que 40 euros mas 40 euros como é que tu atrais um desconhecido a comprar uma camisola do Amaranto quando custa 40 euros a questão é essa e a Maranto a questão era exatamente igual também gostava e eu se tinha tudo sim a questão é Eu sei que porque eu também trabalho na indústria desportiva e sei que, por exemplo, para clubes dessa dimensão, os acordos que eles têm com as empresas que fornecem material desportivo implica que o custo é maior do que para um clube com o contrato de primeira divisão ou de segunda divisão, porque eles compram de uma maneira diferente, digamos assim, quase como maioristas. Mas, mesmo assim, da mesma forma que o teu lugar anual na terceira e na quarta divisão não custa o mesmo que o lugar anual na primeira, aliás, nem sequer na segunda divisão em muitos clubes, pois tu tens de adequar tudo o que tens à volta, porque depois, obviamente, queixamos-nos muitas vezes, a parte que os nossos estádios estão bastante vazios, isso é um tema também tratado em detalhe no vídeo e há muito tempo batalhado por mim e o João Monsalvo e o Peverell no Fever Pitch, quando olhas para a bancada de um jogo de futebol em Portugal, quantas pessoas é que tu vês vestidas a rigor com as cores do seu clube, que é uma coisa quando vais ver um jogo na Alemanha, vais ver um jogo no Reino Unido, na Holanda, tens muitíssimo mais gente com a indumentária do clube, porque as pessoas ali não só adquerem regularmente o equipamento, cada temporada ou primeiro de cada duas temporadas, tentam renovar a coleção, porque os peças são mais acessíveis e adequados à sua realidade e porque os clubes trabalham nisso, fazem campanhas de promoção, gostam da ideia de vender a imagem de um estádio pintado das cores do clube. E no entanto, tu aqui vais a muitos estádios flores portugueses, as pessoas vão vestidas como se fossem passear o cão, literalmente, alguns com os cascoisites, hoje em dia os miúdos mais novos já tentam ir com algumas camisolas, isso é de salutar, mas mesmo assim há um vazio ainda imenso e isso é mais um sinal de que os clubes portugueses simplesmente a abordagem que fazem é minimalista e obviamente eu quando fiz este livro já suspeitava que ia acontecer uma ausência de divulgação, porque os clubes têm uma mentalidade um pouco limitada, inclusive muitos deles a área da comunicação ainda está em entrega a pessoas que só estavam habituadas a trabalhar com os jornais, não entendem o mundo digital, não entendem sequer como é que um livro lhes pode ser útil ao futuro, mas é um complexo da nossa realidade e isso também de certa maneira acaba por espelhar aquilo que está escrito no livro. E tu falaste só para complementar, tu falaste desse ponto dos estádios estarem mais perto lá fora, até por questões regulamentares, em Espanha é obrigatório a bancada de frente para a Câmara Principal, é obrigatório regulamentarmente ter pelo menos 60% ou 70% da capacidade média por jogo, porque os clubes são penalizados porque não estão a ajudar a vender a liga. Exatamente, porque lá está, há vontade de vender o futebol e o futebol de negócio é uma coisa que é inevitável, todos aqueles que dizem que são contra o futebol moderno e que são contra o futebol de negócio, estão a cometer uma incongruência porque o futebol é negócio desde o século XIX, ou passam a mudar os valores do negócio e tornaram-se mais descabidos para a pessoa comum, para nós que temos o nosso salário e o nosso trabalho, obviamente com alguma disparidade em relação ao futebol de negócio de antes, mas sempre foi negócio e sempre será negócio. Agora, há quem saiba cuidar esse produto e há quem não tenha o menor interesse em cuidar esse produto, e nós como país não temos esse interesse. O interesse que existe é os três principais clubes asfixiarem os demais e se preocuparem nas suas guerras de manjericão e, obviamente, o foco da federação está na seleção nacional, que é aquilo que lhe permite continuar a fazer o cash-in e continuar a poder autofinanciar-se e a defender as políticas que eles querem aplicar. Nunca houve verdadeiramente uma vontade de ajudar os clubes através da distribuição das receitas, por isso aqui não temos centralização de direitos. Nunca houve uma calendarização de jogos para facilitar as participações europeias de comum acordo. Nunca houve uma distribuição das receitas europeias pelos clubes, como aconteceu, por exemplo, na Olanda, quando eles entenderam que era preciso pegar o dinheiro que o Ajax, o PSV e o Pairor faziam e fazê-los chegar à parte baixa da pirâmide, porque isso também ia levar a qualidade e, por sua vez, ia reproduzir no melhor resultado do ranking continental. Não há nenhuma política cansada no amanhã em Portugal. E isso é um reflexo daquilo também que somos como país. O Português é um país de desenrasca, em que não pensa a médio prazo para quase nada. É o tentar sobreviver e o tentar pensar no hoje e o amanhã já se verá. E não podíamos esperar que o futebol, que é o perfeito exemplo da sociedade em quase tudo, fosse diferente nessa questão em concreto. Certíssimo. Carlos. Antes de mais, Miguel, é um prazer ter-te aqui. Já te sigo há muito tempo no Twitter e és um portista às maneiras. E é um prazer ter lido, estar a ler o teu livro e ter-te aqui a falar com nós hoje. Tu abordas um dos capítulos, abordas algo que é muito próximo, que é, em particular, o capítulo em que falas das raízes africanas na nossa seleção. A família da minha namorada veio toda de lá, de lá, Angola. E é muito engraçado descobrir que... Eu não tinha ideia, falo-me aqui, não tinha ideia de onde nasceu, por exemplo, os pais de Fábio Paiinho, Peruteu, Mantorras. É muito engraçado porque são terras onde nasceu, por exemplo, a avó da minha namorada. E foi muito engraçado ter partilhado isso com ela e ter falado isso com ela. E deu-me muito gostar aquela parte. E o que eu queria perguntar era, hoje em dia estamos a ver que muitos desses jovens jogadores que são provenientes dessas famílias de raízes africanas, começam nas nossas seleções de jovens, chegam ali a uma altura e pretendem abraçar as seleções principais africanas. Achas que isso é uma desistência de chegar à equipa principal portuguesa? Ou achas que é uma tentativa de orgulhar os seus descendentes, as suas raízes? Obviamente a parte de orgulhar as suas raízes é uma questão muito pessoal. Portanto, eu acho que vai jogador a jogador. Provavelmente alguns sintam mais o chamamento da mãe áfrica do que outros. Eu acho que há, na maior parte dos casos, uma situação que é similar àquela que nos trouxe o Deco e o Pé. E é, o caro que é jogar na seleção portuguesa hoje, é o mesmo que era para jogar na seleção brasileira de há 20 anos para cá. Quando o Deco se naturaliza português, ele sabe que muito dificilmente chegará à seleção brasileira. Primeiro porque ele nunca tinha jogado no Brasileirão e, portanto, não era um nome conhecido. E quem conhece bem o futebol brasileiro, e estamos aqui um expert na matéria, sabe perfeitamente que eles dão os jogadores que estão no campeonato principal e se passam só pela Série B, ou pelos estaduais e vão para a Europa por muitos jovens, perdem esse reconhecimento. E isso dificulta muito a chamada aos créditos. E depois também estava numa altura em que o Brasil produzia com uma valoridade assustadora os jogadores de classe mundial. E para a posição do Deco, na altura, já estava a emergir, por exemplo, o Kaká, sendo mais novo que ele. E já havia jogadores da caro-vareira do rival, o Ronaldo, em que ele sabia que ser internacional brasileiro ia ser muito complicado. E apesar de haver uma grande qualidade na seleção portuguesa da altura, sentia que estava mais perto desse nível. O Petro passou por um processo também bastante similar, apesar de que os centrais brasileiros nunca foram, provavelmente, na minha opinião, tão bons como os centrais portugueses, talvez com exceção dos anos 80 do Ricardo Gomes e do Aldair. E do Mozart, talvez. Os centrais e do Mozart, talvez, sim. Eu acho que com esses jogadores relacionados com as antigas colônias africanas, os países onde muitos dos pais deles nasceram, ou inclusive os avós, e com a geração que já nasceu lá, já acabou a carreira, eu acho que tem muito a ver com o difícil que é chegar à seleção portuguesa. E eles entenderem que, serem protagonistas na história bonita de um país com o qual se podem sentir identificados, ou pelo menos sabem que a diferença identificada, vale mais a pena do que acumular uma ou duas interação de ações com Portugal. E ficarem numa situação em que nunca mais possam jogar nenhuma competição internacional, porque a concorrência em Portugal é muito elevada. E porque é que nós agora colocámos nos últimos 25 anos numa posição em que produzimos com uma regularidade assustadora talentos mundiais em todas as posições. E isso faz com que um selecionador qualquer, e o Roberto Arteiras acho que disse isso numa das primeiras entrevistas, tenha um pool de quase 50 jogadores que pode chamar à seleção e o nível de qualidade não varia muitíssimo. E isso é válido para os laterais, para os extremos, para os médios interiores, para os centrais, até cada vez mais, para o guarda-redes, para os jogadores mais criativos no ataque. Ou seja, é muito, muito difícil. E, portanto, eu imagino, por exemplo, o Bruno Varela prefira jogar com a sua seleção do país da família do que ser uma eterna terceira ou quarta escolha da seleção portuguesa. Pode, eventualmente, chegar internacional? Sim. Tem nível para isso? Sim. É um jogador que tem um histórico nas seleções jovens portuguesas e, portanto, sabe o que é investir com a seleção? Sim. Mas está lá o Diocosta, e ninguém vai tirar ali o Diocosta nos próximos 10, 15 anos. Mas, depois, também está outros jogadores que os treinadores confiam, sobretudo, para uma posição onde é mais importante levar um jogador que faz grupo do que, propriamente, um grande jogador, porque há muito pouca reputação. Até é muito mais fácil estar lá o Sábio, também esteve durante estes anos o Patricio, ou outros jogadores desse perfil. Então, aí, eu consegui entender que, para eles, a possibilidade de jogar, por exemplo, o Macan tenha mais atrativo do que ser internacional uma ou duas vezes, por muito que se sinta uma ligação muito próxima a Portugal. E o facto de, com isso, poderem honrar as origens suas e das famílias traz esse bónus emocional, que, seguramente, no momento da verdade, lhes ajuda a tomar essa decisão. Antes da gente ir ao Brasil, concretamente, que é a pergunta que eu te vou fazer, o DEC realmente estava completamente tapado. Tu já mencionaste aí que ele nem sequer tinha jogado no Brasileirão. Paulo, estamos a falar de uma seleção, uma transição em que eles foram campeões mundiais em 2002 para aquilo que seria em 2006. Campeões mundiais, rival, Kaká e Juninho Paulista. O DEC ia jogar aqui? Dificilmente. E ficaram de fora nomes como o Djalminha e o Alex. Marcelino Carioca, Juninho Pernambucano. O DEC, por exemplo. E depois temos Juninho Pernambucano, exatamente, que chega a ir em 2006, e é a figura marcante, pelo menos da minha geração, no campeonato francês. O DEC é pior que eles? Não. O DEC não é pior que eles. Aliás, essa lista, o DEC é pior que o Ronaldinho. Com o Rivaldo, tenho as minhas dúvidas, porque o Rivaldo era muito bom jogador, mas eu acho que o DEC é um campeonista terminal. Mas, para um selecionador brasileiro, sabendo como pensa um selecionador brasileiro, para o público brasileiro, para tudo isso, obviamente que o DEC ia sempre ser contabilizado com o pior deles todos. Porque não o viram jogar. Porque não há conhecimento de futebol português no Brasil. E na altura havia muito menos ainda. Portanto, o futebol português era um exílio. Para um jogador brasileiro era a ponte, para um mundo maior. Obviamente, se já estivéssemos a falar do DEC do Barcelona, então aí sim, o selecionador brasileiro não ia ter problema de o concorrer. Mas, até chegar aí, até chegar aí, o DEC saberia que ia perder um, dois, três anos internacional. E, com isso, a aposta que ele fez com Portugal foi uma aposta acertada. Ganhámos todos. Portanto, vamos à pergunta que eu te quero fazer. Como mencionas no livro, a cultura brasileira não chega, a cultura portuguesa não chega ao Brasil como chega à deles, ao Portugal. Com tanto português e alguns com sucesso, como o caso do JJ e do Abel, com sagrados e com títulos, para não me depararem mal, quando é que veremos um português a assumir um papel na seleção canarinha? Eu sei que é uma pergunta agridosa, mas gostava de saber a tua visão. Em primeiro lugar, o gosto do que foi o Bolsonaro de representar no livro de Português, precisamente nesse capítulo. isso já ninguém tira. E tu também falas sobre esses assuntos no livro, portanto, é importante ressalvar. É esse lugar. Eu acho que podia ter acontecido agora, porque, obviamente, o Dorival não é o melhor treinador do que o Abel, por exemplo. Não é por qualidade. Sim, sim. E o fato de eles terem estado perto de abrir a porta ao Ancelotti diz que começa a haver uma mudança de atitude, porque, e falando com muitos jornalistas brasileiros, como, por exemplo, sai no livro Vítor Canedo, mas com outros também, dos quais sou amigo, eles sabem perfeitamente que o nível do treinador brasileiro está muito atrasado. É um problema de toda a América Latina, que até aos anos 90, eu diria que estava a nível tático ao mesmo nível da Europa. Apesar de ter abordagens de jogo diferente, estavam ao mesmo nível. Sim. houve um decrescimento muito grande em termos dos avanços do jogo. Sobretudo, porquê? E isso, os resultados dos últimos cinco mundiais se amplificam bem, como domínio avassalador da Europa. O futebol evoluiu numa direção mais física, o futebol da América Latina continua a ser mais técnico do que o físico, os jogos continuam a ter um ritmo muito mais lento, pausas, as dinâmicas do jogo são diferentes, a cultura do pressing é diferente, a marcação é diferente. Portanto, antigamente, o que acontecia? Não havia informação partilhada no mundo, não havia internet, não havia globalização. Os mundiais de 44 anos apresentavam realidades que as pessoas já não conheciam. Portanto, a futebol holandês aparece em 74 Holanda, surpreende toda a gente, mas o Ajax seguia ter este taço de campos europeus ganhas e o painor de uma. O futebol já lá estava em 1970, mas o mundo só viu na televisão em 74 porque só se viu os mundiais de 44 anos e na América do Sul, por exemplo, as pessoas ficaram maravilhadas com a Holanda 74 porque nunca viram jogar o Ajax e nós também ficámos cá maravilhados com o Brasil 82 porque ninguém via futebol brasileiro, mas o Brasil 82 é o Flamengo daquela geração que já está a crescer, mas também o São Paulo, também o Internacional de Porto Alegre e isso já existia. Portanto, nessa altura os mundiais serviam para fazer essa apresentação. Hoje não existe hoje a informação, hoje sabemos quase o nome de jogadores de sub-15 de muitos clubes, portanto, já chegámos a esse nível de extremismo de conhecimento que chega a ser excessivo até, primeiro porque nos tirou o prazer da surpresa, é uma das coisas que eu mais odeio na realização, é não ir para um torneio e ser surpreendido com alguém que não tinha selado nenhum, que era uma coisa da queda pequeno porque eu ainda vivi os mundiais europeus dos anos 80 e 90, os cromos, vezes uma cara de um jogador que te soava de nome mas não sabias quem era, ou vezes um jogo e aparecer um jogador do nada e tu achaste que é o melhor jogador do mundo porque fez uma boa exibição e depois ele realmente numa vida real era um jogador completamente mediano que tinha tido ali a tarde ou a noite pela glória. Isso desapareceu porque hoje já sabes tudo o que tens de saber até à exaustão. E o futebol na América Latina ficou preso no tempo em relação ao europeu. Portanto, hoje qualquer treinador de nível de meio da Europa chega ao Brasil ou à Argentina em triunfo. Pode perder a parte da gestão do alineário pelas questões emocionais de lidar com os jogadores que vivem um estilo de vida diferente ao europeu. Primeiro porque sofrem muito mais a pressão da família. Vêm todos de uma pobreza extrema em comparação com a europeia. Um pobre europeu é menos pobre que um pobre sul-americano. Uma pessoa que venha de uma zona carenciada na Europa é beneficiada em relação a pessoa que venha de uma favela ou de um potreiro da nova riada argentina-uruguaia. Isso é importante ressalvar. E o futebol continua na América do Sul a ser alimentado pelos mais pobres. Enquanto que na Europa para chegares a uma grande equipa tu já tens de passar por um processo de seleção extremo nos clubes que significa que muitas vezes tu até começas a jogar numa idade muito jovem em escolinhas. Escolinhas pagas pelos peiros. Só podes pagar quem tem dinheiro. Portanto, logo ali já começas a cortar. E os próprios clubes cada vez mais exigem um grau de dedicação que provavelmente o miúdo de uma família pobre não pode ter porque fica que o pai os leva aos treinos, que há jovem acompanhamento, um desenvolvimento físico, até mesmo um desenvolvimento intelectual porque há uma maior necessidade ou uma idade mais jovem de aprender conhecimentos táticos profundos. Coisa que antigamente até chegaste à primeira equipa quase ninguém treinava questões táticas no futebol de formação pois tens miúdos de 15 anos que sabem mais de tática do que provavelmente sabiam um jogador de elite dos anos 80. E isso é assustador. Na América o Solísio não existe. Eles continuam a ser miúdos até chegarem aos 19 anos. Por isso é que vemos muitos jogadores que prometem muitíssimo. Têm uma qualidade técnica excelente na minicopa ou em vários torneios de formação e depois chegam à Europa e passam completamente desapercebidos porque vêm com um atraso gritante de conhecimento de jogo em relação aos de carro. E demoram o seu tempo de adaptação e muitas vezes ao adaptarem-se perdem parte daquilo que os fez ser atrativos no início. A espontaneidade o talento o descargo. Portanto, isso existe. Faz com que qualquer treinador europeu possa treinar na seleção brasileira hoje em dia? Sim, claramente. Agora, o choque é com a mentalidade brasileira e com a mentalidade brasileira com o desprezo eu até diria em alguns casos que sempre tiveram pela sociedade portuguesa porque ao contrário de nós que cultivamos uma adoração talvez em alguns casos até excessiva tudo que vinha do Brasil sobretudo a partir dos anos 80 pelos motivos que eu conto no livro o Brasil sempre teve uma relação muito diferente connosco. Para eles a grande influência sociocultural são os Estados Unidos. Eles olham para cima um continente de 200 milhões de habitantes nunca vão se deixar influenciar para um país de 10 milhões. O exemplo maior é digamos o antigo império espanhol convertido na América Latina. Só um país que é o México tem mais população do que a Espanha e o México também como o Brasil a sua preferência não é a Espanha senão os Estados Unidos. Todos os outros Colômbia, Argentina Uruguai, Chile Paraguai, Equador Peru Bolívia países centro-afranianos continuam a ter em Espanha a sua preferência porque ao ser um país maior mais rico permite ainda ter esse comportamento de certa dependência emocional. Os brasileiros não têm nada isso em relação a nós e portanto ter um treinador português para eles é ferir o orgulho. E no nosso lado também o fato de chegar lá como os novos colonizadores do futebol também vêm com uma certa dose de arrogância porque apesar do êxito que tiveram olhando para o Jorge Jesus e olhando em par também para o Abel vemos ali pessoas que demonstram regularmente uma sensação de superioridade que também obviamente não cala bem com o adecto normal de rua. Portanto isso faz com que seja muito mais difícil que um treinador português de dia possa ser sensacional do Brasil. Agora por capacidade qualquer um desses poderia ter sido e muitos outros que estão no nosso futebol poderia chegar a ser e tendo em conta os resultados que o Brasil possa continuar a ter no palco internacional mais tarde ou mais cedo provavelmente a CBR vai ser prestada a dar um passo que até agora teve a evitar dar da mesma maneira que os ingleses a alguma altura quiseram é preciso chamar um estrangeiro porque isto aqui não está a funcionar. Não é que também tenha funcionado mas deram esse passo porque já se sentiam contra a parede digamos assim. eu sei que a conversa está demasiado boa mas para não tornar este vídeo demasiado extenso decidiríamos dividir isto em dois e lá para terça-feira sai segunda parte desta magnífica conversa com Miguel Lorenzo Pereira autor do livro Read Me That Horizon de Editora Beach portanto comentem compartilhem e deixem gosto neste vídeo e a gente vai por aí pessoal tchau 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 tchau